É rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer as modificações aqui no Fiesta, mano. Chegou o grande dia da gente começar as modificações nele. Eu acho que vai ser uma nova série aí do canal aí, que a gente vai fazer várias modificações nesse carro aqui. Vamos fazendo de pouco em pouco, rapaziada. Eu não prometo que vai vir sempre, mas sempre que eu puder eu vou estar modificando aí, demorou? E gravando o resultado pra vocês. Hoje a gente vai fazer os envelopamentos aqui de algumas partes de Black Piano. Vamos ver como que vai ficar o resultado e acompanhem. Salve, rapaziada do Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez a gente vai fazer uma modificação aqui no Fiesta, mano. Vamos envelopar algumas partes. Vamos envelopar de Black Piano, que eu tô aqui com o envelopamento, né? Na verdade, rapaziada, esse daqui ele não é próprio pra envelopamento. Ele não é aquele da Autac e tal. Ele é um papel contact brilhante, como vocês podem ver. E o tom dele é bem brilhante mesmo, cara. Eu paguei aí na média de R$12,00 o metro. Ó, rapaziada, pra vocês verem mesmo, ele é bem brilhante, ó. Bem um tom brilhante mesmo. Olha aqui, rapaziada, se liga. Quase mesmo o tom, bem brilhante. Tá faltando aqui o emblema da Ford, né? Que tem que comprar pra pôr. A pintura dele tá um pouco queimada, como vocês podem ver, mas isso daqui a gente vai tá resolvendo logo, logo. Se Deus quiser aí, a gente vai tá fazendo a funilaria dele aqui em casa, aqui mesmo, né? Junto com meu pai, que ele faz o procedimento aí, né? A gente vai tá fazendo. A gente vai tá envelopando essa parte aqui, de preto brilhante, né? Essa parte aqui, ó. E, rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pra receber todos os vídeos novos que a gente lança no canal. Todo dia tem vídeo novo e tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Vários projetos que fala. Então, com a ajuda de vocês, a gente traz o projeto, rapaziada. Então, fortalece, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Welcome to the freaks, you're the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head, constantly Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase a bag I want a way I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch Don't we die I'll give up everything A daunting life If I can see my dreams I'll make things happen Cause I'll do anything To make one out What a reality Don't let go Don't let go I'll make things happen Cause I'll do anything To make one out What a reality I just wanna find a way out Take the venom in my brain Running from the past Wanna escape my pain I just wanna be a better person I deserve this I just wanna break these Aí rapaziada Finalizamos né Fizemos algumas modificações aqui no Fiesta né Que são detalhes mínimos detalhes Mas que faz toda a diferença né Muitos vão chegar falando Ah mas esses detalhes não faz grande diferença Faz sim rapaziada Grande diferença Então rapaziada Bora começando aí Primeiramente a gente fez o envelopamento aqui da porta né De black piano aí Na verdade rapaziada Eu encontrei esse adesivo aqui Ele não é específico pra envelopamento Ele é um papel contact Mas eu achei da cor preto brilhante E ficou bem destacado rapaziada Ó se liga Ficou bem Bem feitinho Então pra muitos de vocês que estão aí Procurando mano Na pressa Quer fazer aí Pra ir num Num evento né Algum lugar E não sabe onde tem Um lugar que vende aí Um adesivo pra envelopamento Mano Vocês podem achar na papelaria Papel contact Preto brilhante E aqui na frente Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui foi feito Eu peguei uma lixa né Passei a lixa no farol Passei a lixa inteira aqui rapaziada Não ficou Perfeito Mas esse farol aqui Tava bem amarelado pra vocês verem Bem no começo do vídeo Quando a gente começou a gravar Vocês podem ver que tava bem amarelo Quase não dava pra ver lá dentro Tirou bastante aí o amarelado né Peguei a lixa Passei Depois peguei o verniz E passei o verniz E deu um tom aí Bom até cara Um resultado bom Acho que mais um pouquinho Ficar melhor Depois a gente fez a gradinha também Né A gradinha da frente aqui Que ela tava bem ofuscada Esse símbolo aqui nem aparecia Tinha um lodo Que tava cobrindo Essa parte aqui rapaziada Não dava pra enxergar nada Essa parte do Ford A gente pegou uma lixa Lixou Né Passamos o preto brilhante Aqui na gradinha E viemos com o verniz E passamos o verniz por cima Mano E deu um acabamento muito top Olha aí Ficou novo Aqui do outro lado Aqui pra vocês verem Como ficou o envelopamento Ó Se liga rapaziada Ficou perfeito mano Ficou perfeitão Curti demais O que vocês achou E vou mostrar ali atrás Também o que a gente fez Ali mano Aí fizemos aqui atrás Também mano Essa parte aqui ó Como vocês podem Tá vendo aí Fizemos essa parte Envelopamos aí De Black piano também Ficou um resultado Muito top Se liga Curti bastante Aí agora tá fazendo Agora tá faltando Dar um setoque Colocar o símbolo Aqui da Ford Né mano Alguns setoquinhos aí Que vai Faz uma diferença Mas a gente vai tá fazendo Aos pouco Então vamos conversando Uma série aí Da reforma Desse carro Mano Vamos fazer muita modificação E pra você que tem um Fiesta Mano Não tem muitas ideias É isso rapaziada Então rapaziada Esse daí é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Mano Foi alguns detalhes Que faz totalmente a diferença Vocês viu o trampo que deu Deu muito trampo Mano Foi pequenos detalhes Mas tudo tem um trampo Por trás mano Deu muito trabalho Inclusive no farol ali A gente lixou Viu que não ia ficar muito bom Mas o resultado Ficou bastante top Fizemos a gradinha As lateral e a traseira Tem muita modificação vindo ainda Então fortalece mano Vocês que querem ver Aí as modificações Agora no Fiesta Mano Vocês deixam muito like Que a gente vai trazer Muito conteúdo Muito projeto top Mano Conto com vocês É nóis Tamo junto E fui Tchau Tchau